A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito busca juntar elementos que ajudem a revelar o que aconteceu para provocar o acidente na Marginal Botafogo. Nós ainda não conseguimos localizar imagens de câmeras ali no local. Temos o motivo de algumas testemunhas, pessoas que prestaram socorro e vamos continuar diligenciando para tentar localizar alguma coisa, para tentar esclarecer de forma melhor essa dinâmica. Patrícia Monteiro da Silva, de 38 anos, estava de moto quando caiu no córrego Botafogo e não resistiu aos ferimentos. Pedro foi quem ajudou a socorrer a Patrícia. Eu tentei pular duas vezes, eu tentei pular uma para pegar ela, não deu tempo que ela passou, porque a enxurrada estava forte. Tentei mais uma vez, não deu certo. Na terceira eu fui bem mais para a frente e foi onde eu consegui descer. Aí eu já pulei e cheguei lá antes dela. Aí foi onde o pessoal jogou extensão para mim, eu segurei nela e fui até ela para tentar ajudar ela. Pedro conta que na hora do socorro não pensou duas vezes em ajudar. Eu vi o acontecido lá e fui, porque o importante ali era salvar a vida dela, eu tentei fazer o que eu pude. Os bombeiros chegaram logo em seguida, mas a vítima já estava sem vida. A delegada que cuida do caso disse que por enquanto não há indícios que mostrem a participação de outra pessoa na morte de Patrícia. Durante esses levantamentos periciais e conversa também com testemunhas que estavam no local, algumas nos afirmaram que ouviram dizer que poderia ter envolvimento de algum automóvel. Entretanto, nas análises feitas no local pelo Instituto de Criminalística, inclusive nós não conseguimos evidenciar nenhum elemento que corroborasse essa versão. Inclusive, na motocicleta da vítima, não tem nenhum sinal de que esse veículo tenha tido interação com outro veículo. Nós não temos nenhuma marca, nenhuma colisão, nada que possa nos indicar isso. Muito pelo contrário. O veículo, ele apresentava nos faróis uma sujidade de terra, dando-se a impressão de que ela tivesse freado e perdido o controle. Segundo a delegada, se ao final das investigações ficar comprovado que não houve o envolvimento de uma terceira pessoa nesse acidente, possivelmente o inquérito policial será arquivado. Se ao final ficar comprovado que ela simplesmente perdeu o controle da direção sem envolvimento de nenhum veículo, a gente sugere o arquivamento do inquérito policial. Mas todas as circunstâncias desse acidente vão ser apuradas. Só ao final que nós vamos poder dizer com absoluta certeza se teve envolvimento de um terceiro ou não.